Ismael Janeiro, fevereiro, março, eu quero te adorar Abril, maio, junho de Jesus eu vou falar Junho, agosto, setembro, pode vir Pois eu sirvo um Deus que nunca se esqueceu de mim Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar No palco, na igreja ou em qualquer lugar No carro, no trabalho, aonde me mandar De janeiro a janeiro, meu prazer E se você quiser, vamos adorar É só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de emoção Joga a mão pra cima e bate na palma da dor Eu vou te adorar de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho, a verdade e a luz Vem cantar comigo, Gerson Não sou eu louco Que prazer, que prazer Tá participando desse projeto maravilhoso É contigo, ó Janeiro, fevereiro, mas só quero adorar Abril, mais, junho, de Jesus, eu vou falar Junto, agosto, setembro, pode vir Pois te assiste o mês que nunca se esqueceu de mim Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar No palco, na igreja ou em qualquer lugar No carro, no trabalho, aonde me mandar De janeiro a janeiro Meu prazer é te adorar Se você quiser, vamos adorar É só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de unção Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Se você quiser, vamos adorar É só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de unção Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida Sendo, sendo pra Jesus Só ele é o caminho A verdade é a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida Sendo, sendo pra Jesus Só ele é o caminho A verdade é a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida Sendo, sendo pra Jesus Só Ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro entreguei a minha vida sem você Só Ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro entreguei a minha vida sem você Pra Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a luz O nosso prazer é adorar de janeiro a janeiro Só ele é maravilhoso Valeu Jackson Canal Só Remix Góspel Inscreva-se e fique atualizado O que você faria se crescesse deslocado Com um povo de outra origem Vendo como vai melhor BTX Góspel O melhor do Brasil Sendo humilhado todo dia Por um cara que se achava Se eu estivesse melhor do que eu Sendo que na verdade era inveja Pois todos diziam que eu tinha talento Porque Deus escolheu o ordeiro rei Os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer E ela me escondeu, permitiu viver Uma certa de jupus no rio foi jogado Na esperança que alguém pudesse me ver Ele é do faraó que estava nas margens E voltou chorando naquela tarde Porque no rio foi encontrado por ela Ganhei o nome que dizia Moisés, Moisés E essa talha dos pés Porque o lugar que tu está É terra santa Eu sou o Deus dos teus pais E de Abraão De Isaac e Jacob Não tenha medo Pois te conheço Antes de você nascer Aí te escolhi Para livrar Meu povo da escravidão Para casa os levar E eu serei contigo O seu sempre foi meu filhinho E ser o Egito Com as minhas próprias mãos Só voltei ao Egito Pois estava foragido Na terra de Midian Por defender um pobre abril Que apanhava de um homem mau no Egito Perderam o meu coração Foi quando eu disse ao rei Meu irmão Que libertasse meu povo Da escravidão E ele negou Mais de três vezes Tu os expulsou Então a partir deste momento Lavei minhas mãos E o Senhor começou Perder a praga Pois você transforma em sangue Perder a praga Sétima chuva de pedras Oitava de gafanhotos Nono a praga Exenção de luz Para toda a terra Do Egito Ouvi-se um grito É o choro É de mil mães E pais Pois perderam seus filhos Coisa décima paga E mais cruel Foi permitida pelo Deus do céu O calçado da maldade Do faraó E desobedeceram o Deus supremo O anjo da morte Levou os primordiares do lar E os dois dito com ouro E animais E o futuro faraó Se rendeu ao Deus Nos nossos corpos E quando estávamos no deserto Pensando em olhar pra trás Vemos que o faraó Não tinha nos deixado em paz Palos e carruagens Infestando a paisagem Nossa frente o mar E a três vezes o exército O ano cerca será o nosso vivo Que Deus nos tirou Desde o Paraná Pois é Manda que marchem Sobre esse mar Se não irão me adorar As coisas de que o seu seu irei acabar E quem contemplar Saberá Que eu sou Deus Eu sou Deus Não adoro em nenhuma imagem Não pusei meu nome em vão E lembre-se dos dias da minha adoração Respeitem seus pais Não matem ninguém Não sejam boniventes com a traição Não roubem, não mindam, não coube sem Algo que já pertence ao seu irmão Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão E cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com tempo deu pra te receber Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Porque eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até eu te arraiar E cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com tempo deu pra te receber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Porque eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci E esqueci Minha raiz Cresceu 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 Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Porque eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar A noite chegou E como era a esperança do amanhã Em tempos difíceis Momentos de crise A noite chegou E meu peito Tantas marcas Vividas em lutas Travadas em guerras Imagina tudo nada Com a porta do quarto trancada Joelhos dobrados Invencindo atalhas Imagina tudo nada Com a porta do quarto trancada E agora Eu sou o segredo de oração Lo fruitando as söyledas Mtㅋㅋ Disgóspel, o melhor do Brasil A noite chegou E como era a esperança da manhã Em tempos difíceis, momentos difíceis A noite chegou No meu peito tantas marcas Vividas em lutas, cavadas em guerras Imagina a durada Com a porta de um quarto trancada Joelhos dobrados Com vencem batalhas Imagina a durada Com a porta de um quarto trancada E é no segredo de oração Que eu vou levando essa jornada E é no segredo de oração E é no segredo de oração Com vencem batalhas Imagina a durada Com a porta de um quarto trancada E é no segredo de oração Que eu vou levando essa jornada Que eu vou levando essa jornada Saí de casa hoje e decidi Só vou voltar com a bênção que eu vim buscar Chega de tristeza, nada de derrota Hoje eu estou crendo, Deus vai operar Eu tô ligado de olho na bênção E a minha fé me diz que hoje eu chego lá Jesus está aqui, eu sinto sua presença E o que eu quero, ele vai me dar Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te buscara Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar Jesus é forte, santo, poderoso Mas ele é maravilhoso para operar Todo teu problema vai cair por terra Quem estiver doente, ele vai curar Fique ligado de olho na bênção Hoje ao teu lado ele vai passar Olha ele aí, estive a sua presença Abraça com ele e vamos cantar Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar O seu poder é grande e nunca mudou O Pedro no passado, o Pedro é no presente Ele deu vista ao cego, se curou o Leblos Curou a sogra de Pedro que estava no ex E hoje aqui ele vai fazer Milagres que maravilha, se eu já posso ver Entra no mistério agora pra receber Irmão, não perca tempo pra se dizer Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Oh Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar Me dá, me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Oh Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar Eu não tenho para onde ir Seu perfume está matado em mim A sombra de suas asas eu sou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei ninguém Não existe vida além de ti Do único, tu és o único E com a rata é o resto, minha vida No teu coração, teu carinho Todo que tem, o isto é tudo MTX Góspeo, o melhor do Brasil E eu não vivo para hoje, meu perfume estava claro em mim A sombra de tuas asas eu estou, eu estou Eu não sei mais o que fazer Sinto uma presença, não sei Não existe vida, nem deixe Lembra de suas mãos e diga O único, tu és o único Incomprável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tem isso é tudo teu O único, tu és o único Incomprável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tem isso é tudo teu Inresistível foi Tua voz é me chamar Palavras de vida eterna Só tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz é me chamar Palavras de vida eterna Só tu tens pra mim Oh 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 Me virá o meu coração Não cabe outro amor Tudo que eu sou, tudo que eu MTX gospel, o melhor do Brasil Ismael Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De ver ninguém perto, nos uso a mim Olhar em seus olhos, cheiros e negros Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um rosto, enfim E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, sem monte de dor Eu creio no Cristo vencido Eu creio no Cristo, de rosto alegre Eu creio no Cristo que é vencedor Um dia também Um dia também Eu verei face a face Eu verei face a face E assim eu creio Eu parei na fé Aleluia Verei o seu rosto E verei a Jesus Que Deus é como Ele é Eu queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava a fé E também confiança Que dava a todos Um gozo e um fim Ah, um dia também Ó Senhor, eu o verei Face a face, sim Eu o verei face a face E assim eu ganhei Que na minha fé Aleluia Verei o seu rosto I was searching for something Something I knew was there But couldn't see I remember the moment When the one I was searching for found me I can't make sense of it, no getting over it How much your love changed everything Oh, cause I know you now How could I go without Jesus? I'm more than enough for me I don't need anything else I need you I need you I don't want anything else I need you I need you I need you BtxCospeo O melhor do Brasil BtxCospeo 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 I need your love, I need your love I don't want anything else I need your love, I need your love I can't be sensitive, no get enough of it I'm just gonna change everything Oh cause I know you now, how can I go without Teach you so more than enough of me I don't need anything else I need you, I need you I don't want anything else I need you, I need you I don't need anything else I need you, I need you I don't want anything else I need you, I need you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.